Ah, estou feliz, porque olha a minha cara de durão, eu sou um bebê mudando, e hoje eu fiquei pra entrar dentro disso daqui, ó, eu vou entrar dentro dessa moita, porque me disseram que eu sou um bebê camuflado, tipo camauleão, camauleão, né, ah, será que tem formiga aqui, deixa eu ver, ah, parece que tem formiga, deixa eu ver, e tem uns, ai, tem uns incêndios também, aaaaaaah, ai, tem incêndios, eu corro, ai, meu Deus, esse lugar tá cheio de incêndios, aaaaaaah, ai, ai, meu Deus, ai, 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 meu Deus, deixa eu levantar, tem mais incêndios, aaaaaaah, ai, estou infectado, ei, 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 tem quais incêndios, eu sou uma aranha, uma aranha, mas eu sou um bebê mudando, e acabei de ficar infectado pelas formigas roxas, ah, mas de Terezina, é o que de Terezina, isso, essas formigas eram de Terezina, um problema na voz aí, aranha, sim, eu tava com a voz fina, porque eu tava derrotando alguns vilões, e eu preciso garantir a minha identidade secreta, então eu tenho um difusão de voz, isso é bem gay pra mim, ah, tudo bem, bebê mudando, olha só, parece que você, parece que você está um pouco doente, porque você foi picado por pernilongos, e você tem alergia, é formiga, é formiga, não é pernilongo não, tio, ah, tanto faz, fracassado, mas não faz nada, é formiga do Acre, é do Terezina, é formiga de Terezina, sério? é, a gente vai precisar de uma solução, de uma vacina, de um Whindersson, Whindersson Nunes, mentira, mas nós vamos ter que pegar a ambulância aqui, tio, vem cá, vem cá, vem cá, vem com o pai, vem com o pai, vem com o pai, vem com o pai, ai, caiu, calma, calma, você não pode ficar assim, nossa senhora, eu estou deitado, vamos indo, vamos indo, vamos indo, ai, eu quero ir para o meu cérebro, que uma é essa maneira, bebê mutando, entra aí, dirige, pai, vamos lá para Hillmane, eu que vou dirigir a ambulância, está de sacanagem, não, você é adulto daqui, né, vou embora, filhão, está fazendo a ligação direta, é vagabundo, é, é, eu tenho o que você cria, né, mano, aqui, calma aí, vai, cria, ela não quer ligar não, cara, oxe, ligou, não, oxe, foi, vamos embora, vamos embora para Hillmane, Vamos embora para Hillmane, vai, vamos embora, uhul, manda eu, aaaah, 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 aaa Vai ser muito louco, eu tenho um pouco de medo de vacina E vocês, vocês gostam de tomar? Eu acho que ninguém gosta de tomar vacina e nem injeção, né, pessoal? Enfim, eu quero injeção daquela beliscadinha chatinha e tal Mas até que é bem suave Bom, agora bora acompanhar essa história aí Pra ver como que o bebê mutano vai tomar essa injeção do Homem-Aranha Se ele vai reagir direito aos efeitos colaterais da injeção E como que essa história vai rolar Então vai deixando seu joinha Se inscreve no canal Brick Games se você for novo E bora se divertir pra caramba Vendo essa brincadeira de hoje Vambora! Beleza, mutano Explodiu a ambulância Ah, enquanto eu tava falando com a galera Você não fica sossegado Ai, tá botando fogo na Amazônia Ah! Elon Musk vem de Amazônia Droga Vamos precisar das satélites da Tesla É politicamente correto, é? Ai, droga Eu sou o bebê mutano do mal e eu quero comer as formigas Droga, essas formigas estão te infectando muito Ô, bebê mutano Nós vamos ter que chegar na Hillman andando E eu vou ter que pegar Uh, gente O antídoto pra você, cara Eu tô ficando cansado já, tio E eu tô ficando atoladinha Tô ficando atoladinha Ai! Me espera! Fica aí, vagabundo Tu não quis explodir a bosta da ambulância? Ah! Vem e feita agora Ai, não pego mais não Agora vou usar a teia pra filmar Que você? Vai usar a teia? Vagabundo Eu sou a bebê da teia porque eu tô infectado Ah! Vou chegar primeiro nessa... Nessa playa Olha, tio Vou chegar primeiro, é? É Vamos ver agora Uhul! Ah! Eu vou chegar primeiro que você porque eu usei hack Uouuuu! Eu tô em cima da Hillman e eu vou cair no líquido verde Uhul! Ah! Nossa, bati no meio do poste Legal Ai, tio! Ah! Tá, agora eu vou pegar aqui o antídoto que fica ali nos líquidos amarelos Calma aí, tô chegando Ah, eu acho que é por aqui Eu tenho que entrar na Hillman sem ninguém ver Porque eu estou meio que invadindo essa instalação super secreta de laboratórios de Hillman Hill, tô atrás de você! Tá, vem, vem, bebê Vamos pegar aqui o antídoto que eu acho que você vai ficar curado depois que você tomar essa invenção Ah, eu tô me sentindo mal e eu acho que eu vou transformar num monstro Vai nada, vai nada, vai tudo certo, bebê Vambora Vai, tá, tamo chegando aqui Cheguei Meu Deus! Não entra aí não! Meu Deus! Não entra, não entra! Ah! Você infectou agora! Calma, tô pegando aqui Tô pegando Ai, meu Deus do céu, não! Eu tenho vacina, eu tenho vacina, eu tenho vacina não Pronto, beleza Tá, a vacina tá aqui no meu lançador de T Agora é só te dar um soco com o lançador de T que você vai ser vacinado Vem cá Não, não, não! Não, não! Fuga, 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 fuga! Eu vou te pegar, eu vou te pegar, garoto Volta aqui Nada, vai nada Ai, toma rápido Volta aqui, volta aqui, me perguntando Eu tenho que te vacinar, cara Você tem que ficar curado Fuga, fuga Ai, vai, tu me quebrou, né, cara? Se eu usar o F3 no meu vídeo ia ficar horrível Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu É o poder de cuidar do seu carro Você é doido, doido, gás Ele vai pular aqui embaixo e eu vou socar ele Cadê ele? Cadê vocês? Cadê vocês? Eu vou... Eu tô aqui, tio Ai, meu Deus do céu Ai, tem uma outra É agora, é agora! Volta aqui, volta aqui Ele vai tropeçar e eu vou pegar ele Ai, toma! Toma! Pronto, vacinado! Tá vacinado! Pronto, vacinei ele Ai, vai, vai Ai, vai Uou! Ah, ah, ah Putário virou bebê velhote rápido Ai, caramba Parece que a vacina deu de volta errado Com os efeitos colaterais Eu virei jacaré Você deu a vacina errada Ah, eu sabia que a cura era cloroquina Por que que eu fui fazer isso? Nossa vacina maldita Ah, vamos ter que pegar a vacina certa de uma E agora, como é que a gente vai achar a cloroquina pra te curar? Ah, dentro do rumene, tio Dentro do rumene A cloroquina que é a verdadeira cura Tá, então vamos lá O que que é que ele tá? Vamos lá, tio Olha, gente, eu já tô bem tosquim Nossa, ele virou um bebê velhote rápido Ai, não por que esse é um otário? O bicho ficou muito escroto, mano Não me chama de bicho porque eu sou bicha Ai, ai, entendi O bebê velhote rápido Olha ali Um pato voador Não é um pato, é um ravião Tamo chegando, tamo chegando aqui na porta Eu acho que lá dentro a gente consegue pegar os arquivos secretos da cloroquina E aí a gente aplica a bomba de fumaça cloroquinástica em você E você vai virar o bebê lutando curado Porque é isso que cura realmente essa doença Ai, ai Ai, ai, cheguei aqui Sabia que o presidente estava certo o tempo todo Tá, tô chegando aqui, calma aí É tudo brincadeira Calma aí Até você Tô entrando aqui, ô animal Eu tô cansado, eu sou animal mesmo, de teta Então tô chegando aqui, beleza Cadê o Homem-Aranha? Comem Ele chameu Achei Tá, aqui, aqui, aqui Ah, peguei, peguei, peguei Peguei a cloroquina Droga, droga Vou usar meu telepórdia de amigo O que? Nossa senhora Pronto, tô aqui na porta, tô aqui na porta Tô aqui na porta Cadê você? Dá TP, dá TP Tô aqui com a cloroquina Peguei Agora toma Pronto, respira esse gás aí que você vai melhorar, filho Nossa senhora Uou Galera, funcionou Você me coludeu Obrigado, amigo Alienista Nossa senhora Que aventura irada Pessoal, foi uma aventura muito engraçada E muito zoeira Eu espero que vocês tenham entendido essa brincadeira Tudo muito sarcástico, beleza Não leva nada de só sério A barata cloroquina nem nada Tamo junto aí, todo mundo que curtiu o vídeo É nóis Até a próxima brincadeira Valeu, falou E fui Valeu